A história de hoje se passa nas regiões montanhosas dos Balcãs, que é uma região a sudeste da Europa que engloba, entre outros lugares, a Bulgária. E é uma região muito bonita, procurada por milhares de turistas todos os anos, conhecida por ter paisagens de tirar o fôlego, com um incrível relevo montanhoso, diversos vales, planícies e rios que partem para todas as direções. Sendo assim, é natural que por ali existam alguns hotéis e até mesmo alguns resorts, com atividades além da hospedagem. Essa região também é conhecida pelas várias lendas que circulam o local e acabam criando várias superstições, onde muitas delas são até comuns em outras partes do mundo, embora alguns foram necessariamente criadas lá, ou seja, tem origem na Bulgária e nas regiões montanhosas também dos Balcãs. E depois então essas lendas seriam espalhadas pelo mundo, entre essas lendas estariam tradições sobrenaturais, histórias de vampiros, outras criaturas monstruosas, que são oriundas todas do folclore eslavo, que é bem rico. E esse local, que tem a história repleta de crenças sobrenaturais, foi o palco de um dos desaparecimentos recentes e ainda não resolvidos, mas incomuns dos tempos modernos. Ele ocorreu no verão de 2014, não muito longe do aeroporto de Varna, a histórica capital marítima da Bulgária. Hoje vamos conhecer o estranho desaparecimento de Lars Mittank. O que aconteceu com ele? Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Nós sempre lembramos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para ver mais vídeos como este e nos siga nas nossas redes sociais. Assista pelo menos mais um vídeo assim que terminar este, tendo em vista que nem todos são monetizados devido aos temas que a gente aborda aqui no canal. Esse rapaz chamado Lars Mittank era um turista de 28 anos que estava em Golden Sands, um resort à beira-mar, para onde ele viajou com vários amigos no final de junho de 2014, onde todos aproveitavam bastante o tempo durante os primeiros dias da viagem e havia também lá a prática de alguns esportes. Mais especificamente, o que eles gostavam de fazer eram as partidas de futebol. E foi aí que uma discussão ocorreu durante um desses jogos, coisas que podem acontecer normalmente durante um jogo, nada demais. O Lars acabou discutindo com alguns integrantes do time adversário, mas ficou só nisso até então. No entanto, as coisas ficaram um pouco mais pesadas dias depois. Exatamente no dia 6 de julho, quando o Lars se envolveu em uma briga com 4 homens, aos quais ele havia discutido antes. A briga começou então no futebol, o que não é nada incomum, mas o que era para acabar ali se estendeu para uma outra briga. Dessa vez, com direito a soco, chute, houve realmente agressão física entre todos ali. Tanto o Lars e seus amigos, quanto os outros 4 homens, que na ocasião eram seus oponentes, digamos assim. Foi durante essa briga que no meio da bagunça, o Lars acabou recebendo uma pancada na cabeça, o que deixou meio desorientado ali no momento. Chegou inclusive a causar aí um desconforto na cabeça, uma pequena dor. A briga terminou, cada um foi para o seu canto, mas devido a pancada e a dor que ele sentia, o Lars achou melhor procurar um médico ali na localidade mesmo. E após alguns exames breves, descobriu-se que o Lars tinha rompido o tímpano durante essa briga. Mas não sofreu outros ferimentos maiores, né? De qualquer forma, o médico ali passou um tratamento mais indicado, para que tudo ficasse bem, então ele faria esse tratamento. No último dia da viagem, o grupo que estava com o Lars reservou seus voos para Hamburgo no dia seguinte, de onde eles partiriam de trem para Itzerrou, que é o local onde todos moravam. Após um último dia na praia, os amigos ficaram surpresos ao saberem que o Lars havia decidido ficar por mais algum tempo. Ele explicou que ele havia ido ao hospital para verificar o problema das dores e tudo mais, o tratamento dele, ele fez lá os exames necessários no seu ouvido, falou que o médico avisou que voar poderia piorar as coisas, né? Já que existe aí alterações atmosféricas, então além do trem, eles teriam também que pegar um avião. Assim, ele ia sair do resort e ficaria um tempo a mais em um hotel mais barato, talvez só mais uma noite, ou até que os médicos lhe dissessem aí que seria seguro voar sem causar mais dores. Na ocasião, tinha sido lhe receitado um remédio chamado Sefuroxima, que é um antibiótico. Fora ele ter que ficar sozinho por alguns dias, ninguém notou nenhum outro tipo de problema com o comportamento do Lars. Embora um dos seus amigos, um rapaz chamado Tim Shudit, ele se lembrou mais tarde que o Lars não parecia ter muito apetite durante os últimos dias na viagem, o que também, convenhamos, não quer dizer nada demais. Mas, de toda forma, esse amigo disse que o Lars se alimentava somente de sopa ou um pequeno prato de salada, e normalmente ele comeria mais do que isso. Então, ele estranhou isso. Apesar das preocupações, os amigos seguiram para o aeroporto, conforme planejado, deixando o Lars para trás em um hotel chamado Hotel Collor, perto do aeroporto, onde ele pegaria o seu voo para casa quando ele fosse voltar. Um dia depois que seus amigos partiram para a tal viagem de volta para casa, o comportamento de Lars, agora solitário, tornou-se cada vez mais irregular. Câmeras de segurança do tal Hotel Collor mostraram que ele parecia se comportar de maneira apreensiva ou confusa. Durante o período em que estava hospedado no hotel, ele acabou enviando uma mensagem de texto para sua mãe reclamando que ele se sentia inseguro. Ainda com base nessa conversação que ele mantinha com a mãe, ele disse que parecia ter a impressão de que estava sendo seguido possivelmente pelos quatro homens com quem ele brigou alguns dias antes. E ainda disse que esses homens parecia que pretendiam roubá-lo. No entanto, nas câmeras de segurança, ninguém estava seguindo ele. Essas câmeras também registraram seu comportamento estranho mostrando-o escondido em elevadores e andando pelas instalações do hotel, às vezes olhando cautelosamente pelas janelas. Ele ficou nesse tal Hotel Collor apenas por um dia. Em um momento, ele saiu do quarto a uma da manhã e permaneceu uma hora fora, voltando em seguida, mas não se sabe até hoje para onde ele foi nesse período. Embora a mãe dele tivesse cada vez mais preocupada com o bem-estar do filho, por causa das mensagens e da preocupação dele também, no dia seguinte ele mandou uma mensagem de texto quando ele já estava no terminal, no aeroporto de Varna, onde ele pretendia embarcar, então, num voo que o levaria de volta para casa. Então a mãe dele já ficou um pouco mais tranquila. Mas nesse dia, as câmeras de segurança também o documentaram chegando ao aeroporto. No entanto, logo em seguida, elas mostraram Lars Mittank, passando rapidamente pela área de bagagens, momentos depois, sem nenhuma bagagem, correndo e saindo do aeroporto. As câmeras do lado de fora do aeroporto também registraram um rapaz que tinha quase 1,80m, ele estava vestindo uma camiseta amarela, enquanto ele avançava para uma cerca, a qual ele escalou, entrou em uma área de mata baixa que levava até um trecho de floresta, onde o Lars se embrenhou no meio do mato e depois disso ele nunca mais foi visto. O que aconteceu com Lars Mittank? O que poderia ter causado esse comportamento errático que levou ao seu desaparecimento? Esse caso, devido aos fatos que se assemelham a outras mortes e desaparecimentos amplamente divulgados, são comparados, por exemplo, com a história da Elisa Lam, que é uma estudante de Vancouver, cujo corpo foi encontrado em uma caixa d'água localizada acima do Hotel Cecil, no centro de Los Angeles, em 19 de fevereiro de 2013. Lá também as câmeras de segurança mostraram que a menina estava se comportando estranhamente antes de morrer, e que os médicos legistas determinaram mais tarde que provavelmente ela morreu por acidente, o que é aí uma história controversa, alguns acreditam que não tenha sido isso. Entre outros comportamentos estranhos, ela também foi mostrada em câmeras de segurança, que estavam em um elevador, em atitudes semelhantes ao do Lars Mittank. Só que no caso dele, foi em outro hotel, na Bulgária, em 2014. Especialistas que avaliaram esse caso do Lars afirmam que, embora a única lesão diagnosticada durante a briga que ocorreu durante essas férias tenha sido só o tímpano rompido, é concebível que possa ter resultado em uma pequena concussão ou outro traumatismo crâniano, o que pode ter contribuído para a desorientação do rapaz, sentimentos de paranoia ou outros comportamentos que o sucederam aí no momento do seu desaparecimento. Mas, mesmo que seja esse realmente o caso, não existe nenhum diagnóstico formal que possa corroborar isso. E, cinco anos depois, mesmo com buscas realizadas, notícias sobre o desaparecimento na mídia local, o paradeiro de Lars Mittank permanece um mistério. Comente aqui embaixo o que você acha dessa história toda. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só. E até mais. Obrigado. 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 Obrigado.